Investimentos, novos modelos de mercado, neo-industrialização, esses foram alguns dos temas discutidos no fórum anual promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABDIB, em Brasília. A Engie e outros players importantes de mercado participaram das discussões, que também contaram com a presença de agentes e autoridades governamentais, no foco dos debates, a urgência climática e a necessidade de adaptação a uma nova matriz de riscos. Eu sou o Bernardo Menezes e vou trazer os principais temas relacionados ao setor elétrico que movimentaram a programação no fórum da ABDIB, agora no Além da Energia. O diretor-presidente da Giral Energia e membro do Comitê Executivo da Engie Brasil, Edson Silva, foi um dos convidados no painel que tratou da transição energética. Ele conversou com o nosso podcast e falou sobre a necessidade de se criar um novo modelo de mercado por conta do crescimento das fontes renováveis não convencionais na matriz elétrica do país. Nós temos um desenho de mercado que começou a ser gestado no fim dos anos 90, foi colocado em prática de uma forma mais organizada, vamos dizer assim, no início dos anos 2000. Só que ele foi feito para um mix tecnológico completamente diferente do que se tem hoje. Na época, basicamente, o que se tinha era hidrelétrica e termoelétrica. Hoje nós temos outras fontes e com características muito distintas. Então, é claro que esse desenho não abriga essa nova realidade, isso distorce o mercado, gera custos que não são capturados adequadamente pelos atuais mecanismos de formação de preços. Então, isso precisa ser revisado. No caso das hidrelétricas, elas cumprem um papel extremamente relevante que, além de produzir energia limpa e de forma sustentável, elas também são responsáveis por manter a segurança do sistema e oferecer a flexibilidade. E essa flexibilidade, cada vez mais, será importante por uma simples razão, pela maior penetração de fontes eólicas e solares. Pegando como exemplo o caso da solar, que é mais simples, quando o sol nasce, a geração hidrelétrica tem que recolher a sua geração para dar lugar a um aumento da produção solar. Posteriormente, à medida que o sol vai ficando menos intenso, essa geração solar cai e quem entra é a hidrelétrica. O grande ponto de discussão sobre isso é que, no fundo, a hidrelétrica cumpre esse papel, ela restringe a sua geração, não recebe nada por isso, tem que comprar essa energia no mercado e ela acaba sendo prejudicada. Então, o que nós defendemos é uma correta alocação dos custos e riscos entre todos os usuários do sistema. Olhando agora mais na perspectiva do consumidor, é que hoje a gente costuma dizer até que o Brasil é o país da energia barata e da tarifa cara. Basicamente, por duas razões. Nós temos uma componente de encargos bastante expressiva, que chega a 18% da tarifa, e essa componente existe devido a uma imperfeição do desenho de mercado. Porque, veja, a todo instante que você tem um custo que não é repassado naquele momento para o consumidor, em algum momento essa conta chega. Então, isso cria encargos. Essa é uma dimensão da ineficiência. O Além da Energia também conversou com o secretário de Transição Energética do Ministério de Minas e Energia, Tiago Barral, e ele enfatizou a importância das hidrelétricas para a segurança do sistema. Cada vez mais a gente vai ter que ampliar a oferta de flexibilidade no setor elétrico e cuidar para não perder a flexibilidade que nós temos hoje. Um exemplo, à medida que os usos múltiplos da água vão se ampliando, mais demanda industrial, mais demanda de água para abastecimento, turismo, navegação, e o próprio efeito das mudanças climáticas é maior a pressão sobre a flexibilidade das hidrelétricas, por exemplo, que são a nossa grande bateria e a nossa grande fonte de flexibilidade, que sempre foi farta. E cada vez mais vai se tornando escassa e nós precisamos preservar isso. Então, nós precisamos, nesse contexto, valorizar adequadamente a flexibilidade dos ativos que nós temos, para aproveitar, usar da forma mais eficiente essa flexibilidade. Outra questão que precisa ser revista na avaliação do diretor-presidente da Geral Energia tem a ver com os subsídios ainda aplicados no setor elétrico e que geram distorções no mercado. Ao longo dos anos, fontes não convencionais como eólica e solar, elas receberam subsídios para, digamos, serem competitivas. Hoje elas já são competitivas, mas continuam recebendo subsídios. E o que acontece? Ao receber subsídios, elas acabam tendo uma vantagem competitiva em relação a outras fontes e elas têm um crescimento vertiginoso na oferta dessa geração. Isso eu me refiro à geração centralizada. Além da geração centralizada, que são os grandes geradores, nós temos também a chamada geração distribuída, que são os painéis solares. Então, essa geração distribuída, hoje, basicamente, o consumo de energia, o acréscimo de consumo de energia que se tem a cada ano, ele está praticamente sendo abocanhado por essa geração distribuída. Então, por isso que muitas pessoas falam que a demanda está estagnada. Não, ela não está estagnada, ela está crescendo. Mas quem está capturando esse crescimento são essas fontes não convencionais. E aí, isso faz com que quem não tem um benefício, você, eu, que sou um consumidor, nós acabamos pagando para aquele que tem um benefício. Porque o subsídio no setor elétrico não é um dinheiro que vem de fora, é um dinheiro que é arrecadado dentro do próprio setor. Então, se alguém está sendo beneficiado, esse recurso está vindo ou de um gerador que não teve benefício ou de um outro consumidor que não teve benefício. Então, esse é um elemento chave para que a gente organize o setor para ter, de fato, uma transição energética pungente, que nós temos toda a vocação. Mas se a gente não conseguir resolver coisas que se tem hoje, é muito difícil pensar em algo mais além. Além dessas e outras pendências regulatórias, os eventos climáticos extremos, como o que devastou o Rio Grande do Sul, também se tornaram uma pauta urgente e já estão fazendo com que as companhias operem com uma matriz de risco muito mais complexa. Vamos ouvir a análise do Tiago sobre esse ponto. Então, eu acho que o que a gente precisa, na verdade, atualizar o olhar para os efeitos das mudanças climáticas e a quebra de algumas trajetórias históricas que sempre serviram de referência para o nosso planejamento. A questão da adaptação climática e, particularmente, da resiliência climática do setor, ele passa por dois olhares complementares, ou sobre os ativos do setor. Então, uma linha de transmissão, uma subestação, uma usina hidrelétrica, uma usina eólica e os ativos. E aí o investidor precisa olhar o risco climático e pensar como é que ele pode proteger os seus ativos para que eles sejam mais resilientes a esses fenômenos. E tem um outro olhar da adaptação, que é sistêmico. Ao invés de eu olhar um ativo separadamente, eu olho o conjunto dos ativos do setor, as interações disso com a infraestrutura urbana e outras infraestruturas, e como é que eu penso e invisto adequadamente para que essa infraestrutura, de uma forma sistêmica, seja capaz de ser mais resistente e adaptada a essas mudanças climáticas. Mas para que essa adaptação e a transição energética avancem, serão necessários investimentos vultosos. E o financiamento dos países desenvolvidos é fundamental nesse processo, conforme destacou o Tiago Barral. O Brasil tem centrado as discussões do Grupo de Trabalho de Transições Energéticas do G20 em três frentes e temas prioritários. O primeiro deles é o financiamento da transição energética. Os países em desenvolvimento têm recebido um volume de investimentos na transição muito aquém daquilo que seria o adequado, principalmente na comparação do que tem sido investido nos países desenvolvidos. E o Brasil tem liderado um esforço nesse âmbito do G20 para que a gente possa mudar essa realidade. Afinal de contas, se o mundo inteiro, principalmente os países em desenvolvimento, também não tiverem acesso a capital competitivo, financiamento para investir em infraestrutura, esse é um problema global. E aí a gente tem um desafio de governança global. Então a gente está trabalhando fortemente nesse sentido. Bom, nós ouvimos aí os esforços que o país tem feito para atrair o investimento estrangeiro. Internamente, há outras iniciativas em curso para alavancar a transição energética. O Ministério da Fazenda, por exemplo, coordena o Plano de Transformação Ecológica, que prevê uma série de ações com foco na mudança de paradigma da economia como um todo. A Cristina Frois, que é subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável da Pasta, conversou com a nossa equipe sobre o plano. O Plano de Transformação Ecológica não consiste em um pacote em que é entregue todo de uma vez. Esses instrumentos estão sendo planejados, operacionalizados e já tendo resultados em diferentes temporalidades. Então, por exemplo, os títulos soberanos sustentáveis já foram lançados, já houve a primeira missão, deve haver nova. A regulação do mercado de carbono, já houve uma proposta de governo que foi utilizada como o texto substitutivo do projeto de lei 412 aprovado no Senado. Outros projetos de lei também seguem nessa mesma linha. A taxonomia sustentável brasileira já teve a sua governança estabelecida por decreto em abril e já começou os trabalhos. E deve terminar ainda esse ano. Ou seja, cada instrumento tem um prazo diferente. E por isso que a transformação ecológica se dá ao longo deste governo, que é uma proposta do atual governo. Mas as ferramentas, os instrumentos que ela está estabelecendo, a maioria são de Estado e vão ficar aí para que no médio e longo prazo nós consigamos promover essa transformação da macroexplodutiva brasileira rumo a atividades econômicas mais sustentáveis, mais socialmente inclusivas e também mais intensivas em tecnologia e conhecimento, permitindo a geração de trabalho decente, a geração de renda e uma dinâmica sustentada da economia. Ainda em relação às iniciativas do setor público para fomentar a transição energética, nós tivemos a oportunidade de conversar com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que também destacou a política da sustentabilidade como um elemento transversal do plano plurianual em vigência. O plano orçamentário do Brasil para os próximos quatro anos, que foi feito com a participação social, ele está aí na sua transversalidade, especialmente a pauta da sustentabilidade. Ou seja, os orçamentos que nós fazemos públicos, já fizemos no ano de 24 e temos que fazer em 25, 26 e 27, ele tem 88 grandes programas, mais da metade desses programas, portanto, estamos falando de orçamento público, tem um foco específico na sustentabilidade. Nenhum centavo do orçamento brasileiro pode ser destinado para projetos ou ações que não tenham a pauta da sustentabilidade inserida. Por isso que, entre outros programas, nós temos muito forte a pauta da transição energética, da questão, inclusive, do desmatamento e da pauta da sustentabilidade. Nós estamos diante do G20, que traz esse eixo muito forte, nós estamos diante da COP30 o ano que vem, que vai resediar, vamos ser sede mundial na questão do que faremos com o planeta sobre a ótica da sustentabilidade. Então, na parte do Ministério do Orçamento e Planejamento, o meu papel é fiscalizar todas as ações governamentais onde está na transversalidade a questão da sustentabilidade e embargar, portanto, não deixar ir para frente qualquer política pública, qualquer programa que vá na contramão da pauta da sustentabilidade, transição energética, desmatamento, investimentos públicos ou privados que tenham impacto ambiental. Para a presidente executiva da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Ganon, as medidas propostas pelo executivo e outras que avançam no Congresso Nacional, como a regulamentação da geração offshore, são sinalizações importantes para o mercado e para os investidores. O que o Brasil tem para oferecer? Além dos recursos naturais, ele tem que oferecer um bom ambiente de negócios. E isso se passa pelas instituições, pelo modelo de governança, pela regulação que cria um mercado seguro para o investidor. Nós já temos um histórico na indústria de energia de regulação, uma regulação forte. Os nossos contratos têm muita credibilidade. Essa indústria que construímos ao longo dos últimos anos, ela já tem esse aparato. Mas por que a gente precisa de mudanças hoje? Porque a gente precisa atualizar e trazer novas legislações para as novas tecnologias e para os novos modelos de negócios. Então, nós estamos justamente diante desse desafio. Pensando especificamente de energia, a gente precisa pensar nesses novos modelos de negócio e ajustar toda a legislação, então toda a lei, a regulação e também a regulamentação. Estes foram alguns destaques do Fórum da ABDIB. Eu agradeço a sua audiência e todos que colaboraram com esse episódio. No site da Engie, você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Engie no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!